No dia 20 de janeiro eu saí pra viajar Brincar um tambor de crioula no estado do Ceará Presta atenção vaqueira do que pra vocês vou contar Lá pertinho de timor nosso carro foi assaltado Às três horas da manhã nos carregaram por mato Lá ficamos até seis horas humilhados e roubados Pegaram o motorista e prenderam no banheiro Nós todos se apavoramos, ficamos em desespero Lembrei de São Benedito e São João Padroeiro Este Santos milagroso pra ele nos ajudar Pensei que é boi e tambor eu nunca mais ia brincar Lembro daqueles bandidos chamando seus palavrão Desce lava dentro do carro com seus revólveres na mão Querendo todos os celulares, dinheiro, relógio e cordão Levaram a chave do carro até uma televisão Tinha um mais furioso começou nos ameaçar Todo mundo de cabeça baixa, caladinho sem falar Ele disse eu mato o primeiro que tenta se levantar E um disse pra Gerude levanta que tu vai morrer Despede de tua mulher que ela nunca mais tu vai ver E teve uma senhora deu coragem pra falar Perguntou e os filhos dele Como é que vai ficar o bandido e a levando Gerude Aí resolveu parar, olhou pra trás e as crianças Caladinho sem chorar Ele disse são teus filhos volta e senta em teu lugar Vocês podem imaginar o que com a gente aconteceu Graças a aquelas crianças que Gerude não morreu Aí eu fiquei pensando e eu comecei a imaginar Será que a minha família eu nunca vazou olhar Será que com meus netinhos eu nunca mais vou brincar Meu povo foi muito triste o que com a gente aconteceu Não quero que aconteça com o pior inimigo meu E é isto o vaqueirado que eu tenho pra dizer É isto o vaqueirado que eu tenho pra dizer Sofri grande humilhação sem nada poder fazer Foi Nossa Senhora quem nos cobriu com seu manto E Jesus Cristo que não deixou E Jesus Cristo que não deixou nós morrer Foi Nossa Senhora quem nos cobriu com seu manto E Jesus Cristo que não deixou nós morrer É isto o vaqueirado que eu tenho pra dizer É isto o vaqueirado que eu tenho pra dizer Sofri grande humilhação sem nada poder fazer Foi Nossa Senhora quem nos cobriu com seu manto E Jesus Cristo que não deixou nós morrer Foi Nossa Senhora quem nos cobriu com seu manto E Jesus Cristo que não deixou nós morrer É isto o vaqueirado que eu tenho pra dizer É isto o vaqueirado que eu tenho pra dizer Sofri grande humilhação sem nada poder fazer Foi Nossa Senhora quem nos cobriu com seu manto E Jesus Cristo que não deixou nós morrer Foi Nossa Senhora quem nos cobriu com seu manto E Jesus Cristo que não deixou nós morrer É isto o vaqueirado que eu tenho pra dizer É isto o vaqueirado que eu tenho pra dizer Sofri grande humilhação sem nada poder fazer Foi Nossa Senhora quem nos cobriu com seu manto E Jesus Cristo que não deixou nós morrer Foi Nossa Senhora quem nos cobriu com seu manto E Jesus Cristo que não deixou nós morrer E Jesus Cristo que não deixou nós morrer A CIDADE NO BRASIL